Você que trabalha com venda de bolo, você já ouviu falar em ficha técnica? Eu vou explicar um pouquinho pra vocês o que é a ficha técnica e o que ela pode te ajudar na sua linha de produção, tá? A ficha técnica é você colocar no papel todas as informações da sua receita, tá? Os ingredientes, então a gente vai anotar tudo que é de ingrediente, a quantidade certinha em peso que eu usei pra aquele ingrediente, pra aquela receita, tá? Em peso ou com ml, no caso dos líquidos, tá? E aí eu vou também colocar o modo de preparo da minha receita, certo? O tempo de cocção daquela receita eu tenho que colocar, se ela é feita decorada, eu tenho que colocar o que tem de decoração, por exemplo, uma linha comercial de tortas, se em cima do meu bolo vai um morango, eu tenho que colocar na minha ficha técnica um morango e se ela vai alguma outra decoração, um arabesco de chocolate, eu tenho que colocar lá na minha ficha técnica um morango com um arabesco de chocolate e de preferência tem que ter a foto do produto. Por que a gente trabalha dessa forma com ficha técnica? Porque assim eu consigo precificar, exemplificando realmente, esmiuçando a receita pra saber realmente quanto ela me custou, tá? E também pra, por exemplo, você trabalha com uma linha de produção e você tem um funcionário. Se um funcionário seu faltar naquele dia, o funcionário substituto ou até mesmo você que for substituir aquele funcionário, ele tem que ter acesso à ficha técnica e ele tem que ter lá tudo descrito pra que o produto não mude de qualidade de acordo com a pessoa que está fazendo ele, certo? Então a pessoa seguindo a receita, ela estando em peso, né? Colocada em peso, você tem mais possibilidade de sucesso daquela receita ser reproduzida da forma que tem que ser feita e assim não mudar a qualidade. Você já ouviu falar, por exemplo, numa padaria que trocou o padeiro e aí perde a qualidade do pão? E o cliente percebe na produção final, isso acontece quando não se trabalha com ficha técnica, tá? Então você dando prioridade pra fazer essa ficha técnica de cada produto seu, você vai ter precificação melhor porque você vai saber o seu custo realmente do seu produto, o tempo que você leva pra fazer aquele produto, assim como a qualidade final vai ser garantida, tá? Então a ficha técnica é muito importante dentro de uma linha de produção pra você também não ter desperdícios e pra você ficar entendendo do que vai sair daquela receita. Então sempre que possível, estude sobre ficha técnica, a gente tem vários exemplos de ficha técnica e de precificação também, tá? Sempre tô procurando trazer vídeos assim pra ajudar vocês, pra que vocês consigam simplificar o processo de produção, pra que possa também render mais e ganhar mais dinheiro com tudo isso.